Te filmando Ou talvez você não queira se envolver Margoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não Aponta e canta, planeta! Aponta e canta! Tá vendo aquela lua? Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Sua vida inteira Aponta! Tá vendo aquela lua? Se bem que o brilho dela não é Se você me der uma chance, não te dá Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira Quanto mais alto vocês cantam Mais feliz o pretinho fica, tá? Te filmando, eu tava quieto no meu canto Cabelo bem pousado, perfute, malandro Daquele jeito, vocês e o gordinho Não temor, Marques, filho Respeita o monstro, beijó de grosso Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, 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 não Sua evolução é sensacional Não sei o que é maior A sua evolução, a sua história Gordinho Até ele vai parar agora Para tudo Sou o planeta Para, para Não, não, não Eu não me arrumava, me enganava o céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Que quant a cara alguma coisa te tinha Você vai encontrar Cão sem poder A sua vida inteira tá no último dia No seu Você me pedia, eu vou buscar só pra te dar Sua mulher me parada, eu se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vamos lá, no pedro do meu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, me enganava Você vai encontrar A sua vida inteira tá no tipo de vida Te filmando eu tava quieto no meu canto